Ah, ela vem vindo a garota de seu mamãe. Os planos dele já disparam o passado no seu coração. Bíblia, como esposa, não pediu seu amor. Mas não pediu seu amor, mas não pediu seu amor de coração. Que é o teu papai? Esse amado é tão fofinho. Quando ele se pediu um velho é carinho. Seu pai, o que ele se fezou quando se morreu. Que triste, que a sua filha só pegou a família. Que triste, papaizinha. Sim, minha filha. Mas o que ele nunca fez é que se for fazer essa comida para trabalhar e deixar a mesma vida se sabe. Agora deixa, deixa eu botar o resto. Tá bom papai, não conheço. Mas eles não me deixam de ir embora e não me deixam de ir embora, E o dia da natureza enquanto o mestre estava a ser um braço de línguas, Uma barata era uma barata para ele se contar. Mas a barata era todo mundo solta. E ele contava que o lugar dela vai, mas o único momento era a estar na esperança. Nossa, papai, que triste essa parte. Pois é, é muito triste, né? Agora lá, vai ficar comigo, depois do todo mês. Essa história vai me ver com a sua vida. Uma parte agora nessa vossa área. Música 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 Música